Hello, hello, Pocket Friends! Aqui é o Fabiano do Pocket English e estamos aqui com mais uma aula. E nessa aula nós vamos estudar a terceira pessoa de singular, algo que a gente já vem estudando desde lá das mini stories, né? Você usar a terceira pessoa e ter que colocar uma variação no verbo quando você usa essa terceira pessoa. Normalmente a gente usa a terceira pessoa quando a gente fala sobre algo que he, she ou it, ele, ela ou ele e ela se tratando de coisas ou animais fazem com frequência, ok? Então a gente, sem demora, vai começar essa aula e hoje nós vamos falar sobre a namorada do Todd, tá? Que namorada em inglês se diz girlfriend, tá? A fit girlfriend, uma namorada bem em forma, tá? To be fit é estar em forma. A gente vai começar essa aula e preste muita atenção porque a gramática aqui a gente não precisa estudar muita coisa, mas você precisa praticar muito vocabulário, ritmo e entonação. Vamos nessa! E a Maggie começa dizendo assim, ó... Ela emenda duas frases, tá? E eu vou te dar um toque aqui como ela fez pra emendar essas duas frases, tá? Ela começa dizendo... Ou seja, chamou a atenção do Todd, tá? E agora ela diz... I was talking to your girlfriend, ó... Ritmo. Não é... I was talking to your girlfriend, tá? I was talking to your girlfriend. Girlfriend tem um acento um pouco mais forte porque é a palavra mais importante desse trecho, tá? Preste atenção nisso. Então, quando você for fazer os exercícios de escuta e repetição, você tem que praticar esses acentos. Palavras mais fortes, palavras mais fracas, tá? Olha só. I was talking. I was talking to your girlfriend. Ou seja, as duas palavras fortes são talking, tá? E girlfriend. Ou seja, com essas duas palavras você já entende a frase. Por exemplo, falando namorado. Ou seja, falando com a sua namorada. O resto é menos importante, tá? Presta atenção. I was talking to your girlfriend. Se você prestar atenção nessas palavras menos importantes, elas são bem mais fracas. Em inglês é assim. As palavras que são mais fracas são menos importantes dentro de uma frase. Não que você vai tirar e vai ficar com a mesma intenção, tá? Não é isso. Mas, se você tirar, você consegue, mesmo assim, ainda ter uma compreensão bem grande da frase, ok? Então, ouça e repita essa frase. Hey, Todd. I was talking to your girlfriend. She seems really fit. Hey, Todd. I was talking to your girlfriend. She seems really fit. Muito bem. Então, I was talking to. I was talking to. Presta atenção que falar com alguém, embora em português seja conversar ou falar com, em inglês, a gente vai usar o to e não o with, ok? Então, não diga, I was talking with your girlfriend, tá? Se você quiser falar que estava falando com alguém, é talking to, ok? E não talking with. Essa é uma grande lição que você deve anotar aí, tá? Porque isso é muito importante. Então, I was talking to your girlfriend. Beleza? O que ele usou para emendar essa frase? She seems really fit. Ela usou a conjunção and. Isso é muito importante, tá? Eu vou trazer uma série de conjunções, já venho falando sobre isso há um tempo, para você aprender a juntar uma frase na outra. A gente já praticou isso também lá no primeiro módulo, no módulo 1 e módulo 2, tá? E é importante que você continue prestando atenção como ligar uma frase na outra, para você ter uma frase com mais coesão e mais clareza, tá bom? Então, aqui ela usou o and. Você vai ouvir e repetir. Vamos nessa. Hey, Todd, I was talking to your girlfriend. She seems really fit. Hey, Todd, I was talking to your girlfriend. She seems really fit. Então, o Todd responde a seguinte frase. Yeah, she's very fit. Ou seja, ele responde essa frase, não muito animado. Yeah, she's really fit. Ele não está muito animado. A gente vai ver por quê. Yeah, she's really fit. E falou mais devagar. Perceba que a Meg falou mais animada e o Todd falou mais arrastado. Por quê? Porque ele não está tão animado em dar essa notícia para ela, dar essa resposta para ela. She's very fit. Eu falei que o very não é muito usado, tá? Mas eu não disse que ele não é usado aqui. A gente acabou de usar o very aqui, tá? Mas, em geral, você pode ver em nossas lições que aparecem aí 80% really e 20% very para dizer muito em inglês, intensidade, ok? Então, ele diz, she's very fit. Ela é muito em forma. E preste atenção que a pronúncia é fit e não fit, ok? Fit é pé. A gente chama de pé. Fit. Tá? É um pé só. E fit é em forma. She's very fit. Seguindo, o Todd diz assim, ó. It's kind of a problem, actually. It's kind of a problem, actually. Ok? Então, ele diz. Aquele um que a gente já ouviu falar, ele está pensando. Quem não usa isso em inglês, está perdendo tempo e deixando de soar um pouco mais natural o inglês, tá? It's kind of a problem, actually. Olha só. It's kind of a... It's... Não é it's? É it's... It's kind of... O D emendando o O. Kind of a... A gente já aprendeu isso aqui. Não precisa explicar de novo pra você que kind of é o tipo, tá? Kind of. Ou meio que, ou tipo, tá? Of a problem. Vê que essas três palavras, essas quatro palavras emendam. Kind of a... As quatro não, as três, só. It's kind of a... It's kind of a... It's kind of a problem, actually. Uh... It's kind of a problem, actually. Okay? It's kind of a problem, actually. Aí, a Maggie continua fazendo uma outra pergunta pra interagir com ele. Oh, really? Why? Oh, really? Why? Oh, really? Why? Oh, é mesmo? Por quê? E ele responde. Agora ele vai vir com uma sequência de informações. Preste atenção. Ou se repita. Well, she watches what she eats. Well, she watches what she eats. Ok? A primeira frase que ele diz, ele diz, well... Esse well é bem prolongado. Perceba que ele usa um... Ele usa well... Bem prolongado pra quê? Pra dar tempo de pensar. Ok? Não só pra dar tempo de pensar. Isso é um jeito natural da língua. Isso é normal. Todos os nativos americanos usam esse tipo de sonho, de sonoridade. Ok? Well, she watches what she eats. Preste atenção. Ela observa o que come. Então, aqui não tem muito mistério. Só que você tem que prestar atenção nessa lição de reforço, onde você tem o ES no final. Watch é um verbo que a gente tá conjugando na terceira pessoa. Por quê? É she. Se fosse he, também seria isso. E se fosse it, também seria ES no final. E por que ES e não apenas S? Porque é uma regra gramatical que palavras terminadas, verbos terminados em CH, ele tem que ser acrescentado um ES no final. É só isso. Verbos terminados em CH, não acrescenta só S. Acrescenta ES e pronto. Well, she watches what she eats. Presta atenção. Watches, eats. Ok? S no final do eats. Watch, eats. Aqui não tem muito mistério. Continuando, ele diz a seguinte frase. Presta atenção no que não é careful. É careful. For. She's very careful. Ela é muito cuidadosa. About the food she eats. Com a comida que come. Presta atenção. Ah, mas Fabiano, about é sobre. Gente, presta atenção com as junções de verbos com preposições, tá? Olha só. Careful about. Careful about. Cuidadoso com. Então vai ser o about, ok? Não careful with. Careful about. Repita comigo para ficar bem firme na sua mente. Careful about. Muito bem. Careful about the food she eats. Ela é muito cuidadosa com a comida que come. Ou que ela come, tanto faz. Agora presta atenção também que ele joga a voz um pouquinho para cima no final dessa frase. And she's very careful about the foods she eats. The foods she eats. The foods she eats. Ele não falou the food she eats caindo. Ele falou para cima. The food she eats. Ou seja, ele vai continuar falando. Ele não terminou a ideia ainda, ok? Presta atenção nisso. The foods she eats. Muito bem. Seguindo, ele diz. So she doesn't eat meat. So she doesn't eat meat. Ok? Aí ele diz aqui agora. Começa uma carreirinha aqui bem rápida agora. So. So é uma palavra muito importante. Você já conhece. Então, she doesn't eat meat. Isso falado separadamente, certo? Só que ele não falou assim. Presta atenção. Ele falou she doesn't sem o T, ok? E emendou o N no doesn't, no eat. She doesn't eat. She doesn't eat meat. She doesn't eat meat. Ou se repita. So she doesn't eat meat. So she doesn't eat meat. Ele até pronunciou o T também. She doesn't eat meat. Ele poderia não pronunciar o T, tá? Como eu fiz aqui no exemplo anterior. She doesn't eat meat. She doesn't eat meat. Tanto faz. So she doesn't eat meat. She doesn't eat fast food. She doesn't eat fast food. Ok? Ele repetiu o mesmo padrão. She doesn't eat. She doesn't eat. She doesn't eat fast food. Ok? Não she doesn't eat. She doesn't eat fast food. She doesn't eat fast food. O que é fast food? É comida de restaurante de fast food, como McDonald's, Burger King e outras coisas mais, tá? Subway. Vamos lá, seguindo ele diz. She doesn't eat sugar. She doesn't eat sugar. She doesn't eat sugar. Ok, ele pensando, quebrando um pouco a frase, sem problema, você pode fazer isso também quando você for falar inglês. She doesn't eat sugar. Presta atenção que a palavra não é sugar, é sugar, sugar, ou se repita. She doesn't eat sugar. She doesn't eat sugar, ok? Muito bem, agora, seguindo. She doesn't drink coffee. She doesn't drink coffee. Não, é cough, como eu já ensinei para você lá atrás, é coffee, coffee. Repita essa frase. She doesn't drink coffee. So, because she doesn't eat or drink all these foods. Ok, aí ele começa a dar uma explicação. Presta atenção. So, because. Nossa, ele tem o então, por quê, tá? São duas palavras muito usadas para justificar algo que foi falado anteriormente. Tá, então, presta atenção. A gente usa isso aí. A gente tem um nome técnico para isso também. A gente chama de palavras de transição. Tanto o so quanto o because são palavras de transição. Tá, e você deve prestar atenção nessas palavras. Por quê? Elas são como cola. Essas palavras ligam uma frase na outra. E fazem até a frase descoladas, as frases soltas, virarem um parágrafo enorme. Tá, se você juntar todas essas palavras que o Todd disse aqui, você vai ver que está cheio de palavras que conectam uma frase na outra. Então, ele fala por que ela não come ou bebe todos esses alimentos, tá? Todos esses alimentos, all these foods. Ou se repita mais uma vez. Então, por que ela não come ou bebe todos esses alimentos... Não tem problema para entender essa frase aqui, mas eu tenho certeza que com treino você vai conseguir entender bastante também. So, because she doesn't eat or drink all these foods, it's kind of hard if we go out to dinner or if I want to eat something, because then I feel guilty. Então, olha só. Vamos devagar aqui, tá? So, because she doesn't eat, porque ela não come, or drink, e não bebe all these foods, todas essas comidas... It's kind of... Olha só. Kind of, você já sabe. It's kind of hard. É meio que difícil. É meio difícil. Hard. Hard pode ser duro ou difícil, tá? Tem algum sentido diferente, tá? Aqui é difícil. If we go out to dinner. Olha só. Se nós sairmos para jantar. Presta atenção que go out é um verbo frasal, ou seja, é um verbo mais uma preposição aqui. Então, go out é uma palavra só, é um verbo só, que significa sair, tá bom? Go out to dinner. To dinner. Presta atenção que esse não é to, tá? To dinner. Vamos ouvir e repetir esse to dinner, pra você entender que esse to tem o famoso som do chua, que ele substitui muitas vogais em inglês. A gente vai estar estudando um pouco mais sobre o chua depois, tá? Mas, a princípio, vocês têm que saber que a pronúncia não é to, tá? É to. To dinner. So, because she doesn't eat or drink all these foods, it's kind of hard if we go out to dinner, or if I want to eat something, because then I feel guilty. Ok? Ele continua dizendo assim, and if I want to eat something. Presta atenção que aqui está escrito, if I want to eat, tá? Como já falei, wanna, gonna, não se escreve muito, tá? Ou não se escreve, só na internet mesmo que a linguagem é bem solta e que eles escrevem. Mas, em algo um pouco mais formal, aqui não é formal, mas é algo acadêmico, nós estamos estudando. A gente não escreve wanna nem gonna, tá? Wanna e gonna são particularidade do inglês falado e não escrito. Então, olha só. So, because she doesn't eat or drink all these foods, it's kind of hard if we go out to dinner, or if I want to eat something, because then I feel guilty. Ok? Or if I want to eat something. Presta atenção que eat, ele dá uma ênfase aqui. Or if I want to eat something, because then I feel guilty. Por quê? Porque, se eu quiser comer algo, porque, então, eu me sinto, I feel, eu me sinto, culpado, guilty, guilty. Repita, guilty. I feel guilty, me sinto culpado, I feel guilty, me sinto culpado. Por que eu me sinto culpado? Por que então eu me sinto culpado? Because then I feel guilty, tá vendo? Você vê que em inglês, gente, não é tão complicado quanto se parece, tá? É só você ir juntando uma frase pequena na outra, frase pequena, frase pequena, daqui a pouco você tem uma frase grande, tá? Com os exercícios de áudio que a gente tá disponibilizando pra você aqui, você vai ter uma possibilidade muito grande de melhorar a tua pronúncia e memorizar de uma forma muito natural. É só ouvir os áudios bastante vezes, fazer os cartões do Anki, com certeza você vai chegar num nível de inglês alto e muito rápido. Então, a Meg faz uma outra pergunta. Vamos ouvir que pergunta ela fez. Do you also not eat those foods? Ok, e ela dá uma pausa aqui também, né? Do you also... Presta atenção aqui, é also. Also, não also. Seco, o so do also não é so. É so. É como se tivesse um L no final ali. Also. Do you also not eat those foods? Não come essas comidas, tá? Presta atenção, ter cortado do not, o ter cortado do eat those foods. Pra falar those, coloca a língua entre os dentes, ok? Pra ficar bem bonito e o som perfeito aí na hora de pronunciar. Do you also not eat those foods? Você também não come esses alimentos? Bom, vamos ver o que o Todd tá respondendo aí, galera. Vamos lá. No, are you kidding? I mean, I always eat fast food and... No, are you kidding? I mean, I always eat fast food and... Kidding quer dizer brincando, tá? É muito comum. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, lá em 98, eu ouvia muito uma amiga chamada Amanda. Aquela típica americana bem loira de olhos super azuis. Ela sempre ficava brincando assim. What? Are you kidding? Are you kidding? Na época, era muito difícil eu entender, ela foi me explicando devagar as coisas, eu fui pegando e tal. Mas isso é bom, é interessante pra tu ver como é que a experiência foi tão forte, que eu lembro desses detalhes até hoje, né? São praticamente aí 21 anos já de estrada. Vamos lá. No, are you kidding? Are you kidding? Você tá brincando? Tá brincando? Tá, e ele segue dizendo assim... No, are you kidding? I mean, I always eat fast food and... Ok, então ele segue dizendo... I always eat fast food. Primeiro ele fala... I mean. Quero dizer... I mean. Gente, esse I mean é muito comum também se colocar no início de frases. Muitas vezes eles dizem... I mean no início de frases... Que não tem ligação nenhuma com a frase em si. Mas eles falam... I mean. Quero dizer... Enfim, só pra reinterar alguma coisa que eles falaram, tá? Ou então, às vezes, quando você fala algo que não era aquilo exatamente que você queria falar... Aí você fala... I mean. Você fala a informação certa que você queria dizer. Seguindo aqui, ele continua dizendo assim, ó... I always eat fast food. Eu sempre como, tá? Fast food. I love to eat sweets and stuff like that, so... E ele continua dizendo assim, ó... And I love to eat, uh... Ele fala... Eat, uh... I love to eat, uh... I love to eat, uh... I love... Presta atenção na ênfase que ele dá no I love. I love to eat, uh... Eat, uh... Esse, uh... Tá? Quer dizer nada. É só um apoio pra ele poder falar. Eat, uh... Ele fala aquele, uh, puro... Só que como tá vindo de uma palavra que termina com consoante, ele emenda com o som de consoante, ó... Eat, uh... I love to eat, uh... É só pra pensar. Ok, pessoal? Aprendido. Vamos partir aí. Vamos continuar a frase. I love to eat, uh... Sweets and stuff like that. É... Sweets quer dizer doces, tá? Sweets. And stuff... Stuff quer dizer coisas, tá? Nunca diga stuffs, tá? No plural. Não existe essa palavra no plural. O plural significa stuff, coisas. Tanto uma coisa só quanto coisas é sempre stuff e nunca com S, ok? Stuff like that. Stuff like that que significa coisas assim. Ou então coisas do tipo, tá? Se você... Sempre que você quiser dizer assim no final de uma frase que você não quiser dar continuidade, você fala, ah, e coisas do tipo? Você fala, and stuff like that. E coisas assim? And stuff like that. Ok? Muito bem. Seguindo, ele segue falando assim, ó... We both love exercise, right? We both love exercise, right? Tá? Esse both é bem interessante você estudá-lo, porque ele quer dizer ambos. Nós ambos. Ou então nós dois. Tá? Nós dois. Tá? Mas a gente usa esse both. Nunca diga we too. Isso não existe, tá, gente? We too love exercise. Não existe isso, tá? É we both. Nós dois. Sempre que quiser falar nós dois, eles dois. Tá? Se eu não me engano, eu já ensinei isso pra vocês. Mas tô recapitulando aqui pra que vocês venham ficar com isso mais forte na mente, ok? Então, so we both love exercise, right? E ele faz um right aqui no meio. E ele continua dizendo assim, ó... We both love exercise, right? So she exercises a lot. I exercise a lot. We both love exercise, right? So she exercises a lot. I exercise a lot. Ok? Presta atenção que ele diz... She exercises. So, she exercises a lot. She exercises a... O S do exercises, porque tem S. Porque a terceira pessoa é she, né? She exercises a lot. Emenda aqui, tá? So, she exercises a lot. Agora, exercise vai vir sem o S. Porque é I. I exercise a lot. Ok? Só que continue emendando. Exercise a lot. Muito bem? Seguindo, ele diz assim, ó... She exercises more than I do. She exercises more than I do. She exercises com S, que é she. More than I do. Mais do que eu faço, tá? Mais do que eu. Ela exercita mais do que eu. More than I do. But, yeah. The diet thing is kind of a hassle. But, yeah. The diet thing is kind of a hassle. But, yeah. The diet thing is kind of a hassle. A coisa da dieta. Quando você quiser falar assim, ah, a coisa... A coisa da mesa. A coisa da dieta. A coisa da fofoca. A coisa do futebol. Então, essa coisa... Você bota o nome que você quer. Por exemplo, the soccer thing. Entendeu? A coisa do futebol. Então, a coisa da dieta. The diet thing. Ok? It's kind of... É meio que uma chatice, tá? It's kind of a hassle. É meio que uma chatice. Se você prestar atenção em muitos contextos também, principalmente no meio dos empreendedores, os empresários, eles usam muito a palavra hassle, mas eles não usam como chatice. Eles usam a palavra hassle como uma trabalheira, uma correria, aquela correria de trabalho, tá? E chamam de hassle. Presta atenção nisso também, ok? E a Meg diz... E o Todd faz uma pergunta. Então, o que você acha que eu deveria fazer? Então, o que você acha que eu deveria fazer? Presta atenção que, né? O que você acha? Ok? É... A gente está estudando lá no módulo extra, tá? É... Dicas de como entender o inglês falado, tá? E a gente está aprendendo que muitas vezes o gringo fala... What I think What I think I should do Ok? What I think What I think I should do Presta atenção What I What I Esse do vira de What I What I What I think I O K emenda no I What I think I Should do Presta atenção que should termina com D Do começa com D Então eu corto um D e falo um D só Should do Should do Should do What I think I should do Repita So what do you think I should do Muito bem Isso aí Pocket Friend Seguindo a Meg fala assim Talvez você também deva Esse should Presta atenção que é a maioria das vezes usado para dar um conselho para alguém Tá? Quando a gente fala should Deveria Ou deva Tá? Quer dizer essas duas palavras aí Para dar um conselho Para dar uma ideia em alguém Maybe you should also try to be healthy Talvez você também deva tentar Try To be Ser Healthy Saudável A Eva tem um porquê Because Por quê? It sounds like a good idea Vamos ouvir e repetir Maybe you should also try to be healthy Because it sounds like a good idea Cause Ela não fala because Ela fala cause Que é muito comum também A gente tirar o be E falar só o cause Ok? Só voltando aqui um instantinho só Que é quando ela fala Maybe you should also try to be Ela não fala try to be Ela fala try to Try to be Ok? Maybe you should Also try to be healthy Try to be healthy Try to be Try to be Maybe you should also try to be healthy Isso é muito comum também Esse D fraquinho No lugar do to Já te ensinei isso aí Mas recapitulando aqui E para você perceber também Que ela também está falando isso aqui Maybe you should also try to be healthy Because it sounds like a good idea Perceba que o it Não tem som do T It sounds A gente já estudou muitos aqui It sounds like Tá? Aparece muitas vezes It sounds like a good idea Good I Emenda Good idea O E do like Some Então like a It sounds like a Good idea O D emenda no I Beleza? Seguindo o Todd Agora vem com um caminhão De informações também De novo Vamos ouvir Yeah, maybe I'll give it a try Yeah, maybe I'll give it a try E ele fala meio desanimadão, né? Yeah, maybe I'll give it a try Eu vou tentar Sabe? Talvez vou tentar I'll give it a try É uma frase que você deve memorizar É muito importante essa frase I'll give it a try Give it Presta atenção que o give Não tem o som do E Então o V emenda direto no it Give it O T fica com o som de D fraco Give it a Give it a I'll give it a try Por isso que fica esse som corrido Ok? I'll give it a try Aí ele continua dizendo assim But The thing is Is You know She There's one other problem But The thing is Is You know She There's one other problem Então ele prepara a frase Ele prepara pra falar alguma coisa E ele fala So The thing is this Ok? A coisa é essa But The thing is Is You know She There's one other problem She eats five small meals a day You know Cê sabe Esse you know Também é um vício de linguagem Que muitos gringos usam Uns gostam Outros não A maioria gosta Porque usa demais Tá bom? You know Cê sabe There is one other problem Tem um outro problema Ok? Existe Há um outro problema Vamos ouvir e repetir But The thing is Is You know She There's one other problem She eats five small meals a day She eats Ou seja Terceira pessoa aqui S No T She eats five small meals a day Five small meals Cinco porções Cinco refeições Pequenas Ok? A day Quer dizer Por dia A day Ok? Por dia Se quiser falar assim Por mês A month Por ano A year Ok? Fácil, fácil, né? Então E ele continua dizendo Assim So She never eats big meals Então Ou por isso Tá? O soul Pode dizer isso aí Nunca Come Grandes refeições Ou refeições grandes Ok? Então Ele continua dizendo assim So We can't go to a restaurant And stuff like that So We can't go to a restaurant And stuff like that Ok? Agora presta muita atenção Nesse pedacinho Que ele diz So We can't go Presta atenção que ele fala can't O T não sai Ok? So We can't go to Go to Isso aqui já expliquei também Ali em cima Inclusive Nessa mesma lição E em outras lições também O To Vira um do Fraquinho So We can't go to a restaurant Go to a restaurant And stuff like that Tá? And stuff like that Presta atenção que o and Não é pronunciado O D Ok? And stuff And stuff And stuff like that E coisas assim Bom And stuff like that Aparecendo de novo aqui Nessa lição Isso é muito legal Porque mostra Como os gringos repetem As mesmas palavras Que são boas Para somar as frases Né? So We can't go to a restaurant And stuff like that Ou se repita So We can't go to a restaurant And stuff like that E ele continua dizendo assim So It's just really hard to adjust I mean I love A big breakfast So It's just really hard to adjust I mean I love A big breakfast E ele diz Duas frases Mas uma em cima da outra Bem rápido Então ele falou So It's just really hard to adjust Então É muito É simplesmente Muito difícil De se ajustar De ajustar Ok? Eles dois se ajustarem O tipo de comida Que eles comem juntos Ok? Então ele diz De novo I mean Quero dizer I mean Ou então quer dizer Quer dizer I love a big breakfast Eu amo Eu amo um café da manhã Grande Café da manhã grandão Muita comida I love a big breakfast You know Você sabe Eu you know Toda hora aqui Tá vendo? Vamos resumir aqui I mean Toda hora aparece You know Toda hora aparece Sounds like Pra falar de algo Que ele ouviu Seems like De algo que viu Ok? Isso aí vai aparecendo Toda hora Enfim A gente vai recapitulando Mais algumas coisas Que vão aparecendo Nesse texto Então A próxima frase Que ele diz É a seguinte You know She never eats A big breakfast You know She never eats A big breakfast She never eats Ela nunca come A big breakfast Um café da manhã Grande Ok? Então aqui Não tem muita coisa Pra explicar É mais você Trabalhar aí A compreensão E a sua pronúncia Vamos ouvir Mais uma frase She always eats These small little meals So Yeah Então She always eats These small little meals Ela sempre come She always eats These small Presta atenção Que these O E não tem som Ok? Então fica These E o S Do small Ele meio que Dá uma fundida Ele meio que Soma Com o These Tá? Com o S do These Na verdade Que tem esse som Meio que dizer Ao invés do S Ao invés de falar These Dez 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 mal Repita comigo Dez mal So she always E dez mal Mais uma vez She always eats These small little meals So Yeah Beleza Beleza Juntos Arrumar Arrumar Outra namorada Ou Uma namorada nova Get a new girlfriend Arrumar Uma namorada nova Bom Aí a Maggie Encerra Que ela tá muito afim De ouvir essa reclamação toda E ela diz assim Talvez Talvez Maybe Good luck Então ela fala Boa sorte Good luck Bom Essa lição É muito simples Tá? Pra você que já vem estudando Aqui no Pocket É muito simples Porque Esse tempo verbal A gente já estudou Muitas expressões A gente já estudou A gente tá adquirindo Mais um pouco De vocabulário Aqui Em relação A saúde Em relação A alimentação E claro Praticando muito mais O listening E ficando um pouco Mais fluente Na nossa jornada de estudos É isso aí Até a próxima Tchau, tchau